Música Ai moreu, ai moreu Clube do meu coração Danço por ti, vivo por ti Com toda a minha emoção Ai moreu, ai moreu Ó bravo, índio, cabrilé Vidas vitórias nos enchem de glórias Por ti sempre de pé Ó, ai moreu, alve azul Brilhas no Rio Grande do Sul És o cacique da tava Contigo ninguém acaba Ai moreu, ai moreu Clube do meu coração Torço por ti, vibro por ti Com toda a minha emoção Ai moreu, ai moreu Ó bravo, índio, cabrilé Vidas vitórias nos enchem de glórias Por ti sempre de pé Ó, ai moreu, alve azul Brilhas no Rio Grande do Sul Brilhas no Rio Grande do Sul Salve, salve, salve Avenida Clube do povo, clube da massa Entra no campo Avenida E vai mostrar tua raça E vai mostrar tua raça Salve, salve Avenida Clube do povo, clube da massa Entra no campo Avenida Entra no campo Avenida E vai mostrar tua raça A camiseta molhada A camiseta molhada Na vitória ou na derrota Vai mostrar claramente A garra da tua gente É o nosso periquito É a nossa paixão Tu és alegria E bate forte o coração O verde e branco O verde e branco Da tua bandeira Quero exaltar Noite e dia Salve, salve Avenida Clube do povo, clube da massa Entra no campo Avenida E vai mostrar tua raça Salve, salve Avenida Clube do povo, clube da massa Clube da massa Entra no campo Avenida E vai mostrar tua raça A camiseta molhada Na vitória ou na derrota Vai mostrar claramente A garra da tua gente É o nosso periquito É a nossa paixão Tu és alegria E bate forte o coração O verde e branco Da tua bandeira Quero exaltar Noite e dia Salve, salve Avenida Clube do povo, clube da massa Entra no campo Avenida Entra no campo Avenida E vai mostrar tua raça Salve, salve Avenida Clube do povo, clube da massa Entra no campo Avenida E vai mostrar tua raça Provenida Promenida DA D wrestита Brasil, lindas As tuas cores, são nosso sangue, a nossa raça Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça Brasil, 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 nós este ano vamos vencer Salve o Brasil, o campeão do bem-querer Brasil, 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 as tuas cores, são nosso sangue, a nossa raça Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça Brasil, 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 nós este ano vamos vencer Salve o Brasil, o campeão do bem-querer Avante com todo o esparrão, torcida do nosso campeão Ele tem o seu passado de glória, tem o seu nome gravado na história Brasil, 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 as tuas cores, são nosso sangue, a nossa raça Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça Brasil, 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 nós este ano vamos vencer Salve o Brasil, o campeão do bem-querer Lá no estrangeiro, mostraste ser bem brasileiro Brasil, 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 as tuas cores, são nosso sangue, a nossa raça Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça Brasil, 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 nós este ano vamos vencer Salve o Brasil, o campeão do bem-querer Brasil, 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 as tuas cores, são nosso sangue, a nossa raça Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça Brasil, 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 nós este ano vamos vencer Salve o Brasil, o campeão do bem-querer Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história Seguir sempre com muita justiça, a longa e pobre da senda da glória Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história Seguir sempre com muita justiça, a longa e pobre da senda da glória O passado, o suor e a esperança, um presente de glória e emoção Jubilando os nossos desportos, consagrados por esta nação Meu sangue é grenado e azul, ao liado, ao branco, pureza E da vida e orgulho, ó Caxias, a minha alegria é a tua grandeza Ó bandeira e cunho destraldada, tuás de muito brilhar Nosso povo cheio de fervor, na alegria ou na dor, a de sempre gritar Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história Seguir sempre com muita justiça, a longa e pobre da senda da glória Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história Seguir sempre com muita justiça, a longa e pobre da senda da glória Da capital brasileira do vinho, honrando o esporte do sul Tem sua sede em nosso carinho, valoroso esportivo, alvo e azul Ó esportivo, tu és cinquentenário, sabes lutar, sabes vencer Glórias alcançar, teu povo te aclama, viva esportivo, alvo e azul, alvo e azul Verde como os barreirais, assim é a nossa esperança Os seus grandes valores reais, esportivo, avante confiança Ó esportivo, tu és cinquentenário, sabes lutar, sabes vencer Glórias alcançar, teu povo te aclama, viva esportivo, alvo e azul, alvo e azul Estaremos contigo, esportivo, na montanha ou fora daqui Com entusiasmo, sempre vivo, aplaudindo, sofrendo por ti Ó esportivo, tu és cinquentenário, sabes lutar, sabes vencer Glórias alcançar, teu povo te aclama, viva esportivo, alvo e azul, alvo e azul Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Cinquenta anos de glória Cinquenta anos de glória O Grêmio onde o Grêmio estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Glória do Grêmio onde o Grêmio estiver Glória do desporto nacional Ó internacional E eu vivo a exaltar Levas a flagas distantes Com feitos relevantes Vides a brilhar Olhos onde surge o amanhã Gladioso de luz Para o mil Segue tua seda de vitórias Colorado das glórias Orgulho do Brasil Vede o passado ao milugro Motivo de festas Em nossos corações O teu presente Estudo Trazendo a torcida Alegres emoções Colorado de ás e celeiro Teus astros cintilam No céu sempre azul Vibra o Brasil inteiro Com o clube do povo Do Rio Grande do Sul Glória do desporto nacional Ó internacional Que eu vivo a exaltar Levas a flagas distantes Com feitos relevantes Vides a brilhar Olhos onde surge o amanhã Gladioso de luz Para o mil Segue tua seda de vitórias Colorado das glórias Orgulho do Brasil Nas as almas em festa Saúdão Esse clube de real tradição Na mais sã Alegrias que estudam Entoando esta marcha Canção Juventude o passado de glórias O teu nome querido tornou És um clube de muitas vitórias Que a cidade em orgulho deixou Juventude o passado de glórias O teu nome querido tornou És um clube de muitas vitórias Que a cidade em orgulho deixou Que a cidade em orgulho deixou Juventude o passado de glórias O teu nome querido tornou És um clube de muitas vitórias Que a cidade em orgulho deixou Juventude o passado de glórias Esporte Clube Novo Hamburgo Esporte Clube Novo Hamburgo Que a cidade em orgulho deixou Centenário Centenário orgulho do povo Que te aplaude em cada vitória E te levanta na derrota E enobrece a tua história Anilado, anilado Nosso noia é pura emoção Nosso grito é bem forte guerreiro Que explode na hora do gol Anilado, anilado Time de raça varonil Tantas façanhas em tua trajetória Vibra em meu peito a cor de anil Esporte Clube Novo Hamburgo És o time do meu coração Anilado do vale dos sinos Teu destino é ser campeão Centenário orgulho do povo Que te aplaude em cada vitória E te levanta na derrota E enobrece a tua história Anilado, anilado Nosso noia é pura emoção Nosso grito é bem forte guerreiro Que explode na hora do gol Anilado, anilado Time de raça varonil Tantas façanhas em tua trajetória Vibra em meu peito a cor de anil Vibra em meu peito a cor de anil Sempre contigo estaremos Para nós És o primeiro Vintando De branco e anil Nos campos de todo o Brasil Sempre contigo estaremos Para nós És o primeiro Vintando De branco e anil Nos campos de todo o Brasil Na nossa cidade Você traz o nome Novo Hamburgo Vamos celebrar O bicentenário Repleto de glórias Tradição nunca te faltará Nos gravados Nos gravados O nosso rio grande Tantas façanhas em meu peito a cor de anil Nos campos de todo o Brasil Nos campos de todo o Brasil Da nossa cidade Nos campos de todo o Brasil 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 da conquista candente busca a glória sequinha traz de um faro ardente varonil de honrar o seu passado do esporte do Brasil cor do céu do biel que é azul São José de tradição mais simpático do sul resplandente pavilhão quem não sente o teu ardor como um todo sempre unido quem é o forte contendor nunca bravo e destemido nasceu nacionalista sagrando nobre história na senda da conquista candente busca a glória sequinha traz de um faro ardente varonil de honrar no seu passado do esporte do Brasil o futebol e a nossa gente sempre na mesma emoção glorioso São Luís Clube do meu coração este rio grande inteiro avante São Luís avante alvo e rubro guerreiro a nossa torcida inflama este rio grande inteiro A terra vermelha matiza da cor do teu belo brasão e a valentia do nosso povo contagia o teu pavilhão nas águas divinas do Juí batizo a minha esperança de te ver glorioso São Luís trilhando vitória e pujança avante São Luís avante alvo e rubro guerreiro a nossa torcida inflama este rio grande inteiro avante São Luís avante alvo e rubro guerreiro a nossa torcida inflama esse rio grande inteiro avante São Luís avante alvo e rubro guerreiro a nossa torcida inflama esse rio grande inteiro o que é grande surgiu para a vida a missão de trazer pelo esporte a pujança corpórea reunida a beleza do Espírito forte o valor alcancemos confiantes e sejamos portanto esforçados vencedores fiquemos constantes não seremos jamais derrotados vencedores vencedores fiquemos constantes não seremos jamais derrotados nas planuras e serras tão lindas Ipiranga Ipiranga em louvor quer na paz quer na luta bem-vinda as vitórias da força e do amor nas planuras e serras tão lindas Ipiranga Ipiranga em louvor quer na paz quer na luta bem-vinda as vitórias da força e do amor quer na paz quer na luta bem-vinda as vitórias da força e do amor nossas cores na pátria inspiradas tem o verde da terra e do mar no amarelo refugem as fadas do esplendor e a riqueza sem par e no campo se vêem promissoras as defesas e o ataque que avança venha vamos gentis torcedoras para a glória da nossa esperança venha vamos gentis torcedoras para a glória da nossa esperança nas planuras e serras tão lindas Ipiranga Ipiranga em louvor quer na paz quer na luta bem-vindas as vitórias da força e do amor nas planuras e serras tão lindas Ipiranga Ipiranga em louvor quer na paz quer na luta bem-vindas as vitórias da força e do amor quer na paz quer na luta bem-vindas as vitórias da força e do amor